E foi muito esperto de trazer música de Gustavo Lima, que tá no auge. Ontem teve o show do Gustavo Lima no evento que o SBT Interior fez em Arassatuba. A ESPO de lá, um beijo pro pessoal que me recebeu super bem. E lá, ninguém me convida. Ué, podia ter ido comigo. Se o povo avisa, não me levam pra Bahia, não me levam pra Arassatuba, eu tô sendo frustrado. Não, calma, não faz assim. Então o pessoal do SBT Interior, leva agora o Ratinho pro fervo. Da próxima vez você vai... Ratinho!